Fala galerinha, beleza? Julinho Celestino na área para mais um vídeo para vocês E hoje o vídeo é o seguinte Eu vou dar uma dica para vocês de como erguer o motor Tem muita gente que me pede aí no canal Então eu vou te dar uma dica aqui muito importante Não é muito difícil você fazer Você pode fazer em casa Às vezes o povo cobra aí 400, 500 reais para fazer o motor para você E você pode estar fazendo na sua casa Primeira coisa, cavaleta seu carro, coloque ele no cavalete Segunda coisa, arruma um jacaré para você calçar o motor Calçou o motor, dá uma seguradinha nele Ranca os dois parafusos que tem aqui do calço Esse calço aqui, tem dois parafusos que vai ali Certo? O que você vai fazer? Você vai calçar o motor, arrancar os dois parafusos O parafuso de baixo, aí você pega, macaqueia o carro O furo de baixo você vai pôr no parafuso de cima Vai ficar com um furo só Com um parafuso só, segurando Mas, ah, vai dar B, vai dar problema Não vai dar problema Mais para frente, você pode fazer uma chapinha ali Soldar uma chapinha Para você colocar os dois furos, que nem no meu caso Que não vai ter como mostrar para vocês ali Que fica ruim Mas, com o furo já resolve, entendeu? Você pode estar fazendo Não tem problema de não engatar a marcha, tá? Então o seu carro, se não for com o ar-condicionado É dos dois lados igual Você vai macaquear e vai fazer isso daí Colocar um furo O furo de baixo no de cima Certo? E vai engatar tranquilo Não vai ter problema com a marcha ali Senão vai ficar com problema na marcha E mais para frente Se você for erguer o coxinho ali Você também pode fazer Eliminar o coxinho Fazer que nem um vídeo meu Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Alguém quiser copiar, tentar fazer igual Você pode estar fazendo daquele jeito Não vai erguer tanto aqui a traseira do motor Mas vai aliviar de pegar aqui o kart E a almocinética não vai estralar tanto Entendeu? Agora, se o seu carro já for com ar-condicionado Tem muita gente aí que tem dúvida Sobre o ar-condicionado Como é que eu faço? É foda, é difícil Bom, não é tão difícil assim, entendeu? Como que funciona o sistema aqui? Aqui, ó Como que funciona? Ali são quatro parafusos Os parafusos não batem Porque eles são diferentes Eles não são iguais assim no mesmo lugar Então como são diferentes Não tem como você inverter o coxinho ali, certo? O que você vai fazer? Você vai simplesmente Rancar os quatro parafusos ali O coxinho Você vai quebrar a pecinha do meio Que vai ali Você vai quebrar ela E vai inverter só a peça do meio E vai montar de volta Mas na hora que você montar de volta Você vai simplesmente Macaquear o motor Montar o coxinho E colocar o motor por cima Porque daí o parafuso Vai ficar para cima Para você colocar ele Vai ficar com um parafuso só Tá? E aí vai erguer bem desse lado O correto É você já Se você for fazer Se você tiver tempo E tiver alguém que faça para você Já pegar e já fazer os dois furos erguidos Ergue ali Só de uma chapinha E parafusa os dois furos Para o motor ficar igual Porque se você fazer com um furo só aqui Ele vai ficar um pouco caído de lado O motor Entendeu? Mas Assim já resolve para vocês fazerem Não gasta tanto dinheiro É simples É só ter tempo Cavaletar o carro aí na sua casa Arrumar um jacarezinho Para você erguer Que você faz na sua casa E não gasta dinheiro E desse lado aqui também Você não vai gastar dinheiro É coisa simples Você não gasta Para fazer Entendeu? Agora só o coxinho do câmbio Que é meio complicado Porque você tem que Modificar Arrumar Comprar ali A borracha Entendeu? Já o sistema é diferente Depende do carro Que é com a cabo Outros querem Já é diferente É um pouco complicado Você tem que levar Alguém que manja E mexer com aquilo ali Entendeu? Mas de começo Fazendo a dianteira aqui Não tem problema Não vai interferir Na hora de trocar a marcha ali E vai ficar filé Beleza? Então essa é a dica aí Espero que vocês tenham gostado Quando der Vou fazer mais vídeo Para vocês aí E deixa o like Para fortalecer nós Aí no canal Comentem o que vocês acharam E tamo junto Fechou?